Na minha mira está todo mundo que participa desse quadro na sua mira. Um abraço para todo mundo. Quem está na minha mira é Priscila, minha filha. Um beijo, Priscila, eu te amo. Na minha mira, eu queria ir para todas as conferências que tem na igreja. E queria também mandar um abraço para cada irmão que tem lá de Uberaba, de Opreto, de São Paulo. E que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Amém. Na minha mira está uma viagem para a Alemanha, porque eu adoro viajar, amo. Então, esse é o meu sonho de ir para a Alemanha. Mas eu espero ganhar em breve. Obrigada. Na minha mira está a banda Recordação Show. Um abraço a todos. Beijo no coração. Eu acho muito Pocayô. Um abraço a todos que estão assistindo. Um abraço Pocayô, Pocayô. Na minha mira, eu quero minha avó e eu dou um abraço nela. Beijo. Eu quero também dar um abraço para minha avó. Abraço, avó. A 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 Tchau.